Vamos, agora nós vamos tocar até a festa terminar, exclusividade do mesmo. Aqui tem muita, aqui tem pedra pra vender e emprestar, e dá. É, vai. Segura, rebegue a brisa do som, o comando é. O que é? Passa! Beguiça! É só problema! Ele tá tudo lá todo dia até, né? Ele tá muito aturdado, tu vai pegar outra pomada agora comigo! Vem de lá, vem de lá! Vem de lá, vem de lá! Vem de lá, tentando o comando! Vem de lá, tentando o comando! O que? É o que você fez? Esse é o seu problema. 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 É muito ruim. O seu problema. O que é isso? 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 O grande Alex Diretamente do seu pelo Da área, bate A mega bate Ela bate sem perna e sem coração Bate demais Aqui É mega Itamartí Batendo sem perna Batendo sem perna Sem coração Vai bem Só assim Só assim Toninho dá um pedrão e vai com as pernas Vai assim Este é mais um sujeito Que vai dar E mega Itamartí Conçam Melodefug Melodefug Exposibilidade Itamartí Muita pedra É engome É top É top É top É top Este é mais um sujeito Que vai dar E mega Itamartí O chão When is this อssa Melodefug Meta Itamartí Ali Itamartí Pera Seに Itamartí Itamartí So ouver Foi O que é isso? Música Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala.